Se uma raiva volta viesse Trazer-me o céu de Lisboa No desenho que fizesse Esse céu onde o olhar É uma asa que não voa Esmurece e cai no mar Continua Que perfeito coração No meu peito bateria Meu amor na tua mão Nesta mão onde cabia Perfeito meu coração Mais uma Perfeito coração No meu peito bateria Meu amor na tua mão Nesta mão onde cabia Perfeito meu coração Bom ano que estás a chegar outra vez, está bem? É isso que tens que me tornecer É isso que tens que me tornei Obrigado.